Falando ainda sobre saúde, sobre a Covid-19, vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, com a participação do Matheus Adriano, direto da CBN Campo Grande. O Matheus que tem mais informações para a gente sobre a situação da Covid aqui no nosso estado. Oi Matheus, bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, infelizmente mais cinco pessoas perderam a vida para a Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul. Os dados foram confirmados nesta terça-feira com a divulgação do Boletim Epidemiológico da Doença, publicado pela Secretaria Estadual de Saúde. Essas vítimas tinham entre 26 e 94 anos e moravam em Campo Grande, Ponta Porã e Rio Brilhante. Todas elas registraram comorbidades, como diabetes, imunodeficiência ou imunossupressão. Essas mortes foram confirmadas na primeira quinzena de abril, mas só agora elas passaram a integrar o Boletim Epidemiológico. Ainda de acordo com a divulgação da Secretaria da Saúde, o estado registrou 129 novos casos nesses últimos sete dias, totalizando então 9 mil confirmações da Covid-19 em 2024. Entre os municípios com a maior incidência estão Aral Moreira com 48 novos casos, Campo Grande com 42, Anastácio 35 e Dourados ali com um pouco menos, com 18 novos casos. O Boletim aponta também que a cobertura vacinal contra a Covid-19 aqui no estado está em cerca de 80%, um percentual então abaixo da média nacional, que é de 84%. A gente ressalta então que é muito importante a gente ainda manter os cuidados. Muita gente já deu uma relaxada, né, Ana? Mas é importante ficar atento aí com a Covid, que infelizmente ainda continua fazendo vítimas do nosso estado.